E ainda sobre crédito na economia, o ministro da Fazenda anunciou que o governo vai dedicar o mês de abril para apresentar ao Congresso Nacional propostas sobre o assunto. No mês de abril, nós temos um conjunto de medidas sobre crédito, boa parte inclusive pactuada com o Banco Central, que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. Dentro desse conjunto de medidas, deve também entrar questões que preocupam o presidente, a questão do rotativo, sobretudo o rotativo do consignado, que é uma coisa que preocupa muito o presidente. E a questão vai ser rediscutida, a questão do comprometimento da renda com o consignado, que foi elevado de 30% para 45% e o presidente pediu um estudo para saber se esse patamar é adequado ou se esse comprometimento está excessivo à luz da situação das famílias hoje. Então, é isso que ficou agendado para o mês de abril. No mês de abril, nós devemos anunciar novas regras para a PPP, que é uma espécie de... tem a ver com crédito também, porque o Tesouro Nacional vai entrar com aval em PPPs, segundo regras que vão ser anunciadas talvez essa semana, talvez na semana que vem. E o conjunto de medidas de crédito, o que inclui pedido de urgência constitucional para algumas vezes que já estão tramitando no Congresso e que tem o apoio parcial, quase total, eu diria assim, do Ministério da Fazenda.